Então, o que eu percebo? É aquilo que eu falei da base, né? Então, quando você entra na faculdade, você faz o curso de medicina, você não é ensinado o que vem depois. O que você vai fazer? Se você abrir no consultório, é isso que você tem que fazer. Se você for fazer residência, vai ser essa fase, funciona assim. Você não é ensinado a lidar com dinheiro, né? Até na faculdade de economia que eu fiz, eu não fui ensinado a lidar com dinheiro. Eu fui ensinado a assinar os fundamentos econômicos e o mecanismo da economia. Mas educação financeira específica, não, cara. Não tem lá. Vou retrasar. Exatamente. Então, assim, qualquer tipo de matéria, né? Que teria na faculdade. Pô, legal. O que você vai ser? Pô, eu vou ser um arquiteto. Eu vou ser um engenheiro civil. Eu vou ser um engenheiro mecânico. Legal. O que você quer fazer? Você quer empreender, amigo? Empreender é um negócio assim, assim, assado. Como é que você não vai quebrar? Você quer ser um executivo? Você quer ser um executivo de empresa? Você quer trabalhar para uma multinacional? Ensinar o caminho, né? Pô, legal. Tá aqui um caminho financeiro do processo, né?